O Xun tá limpando o Yoga Divino Eu me encarregarei do Yoga Aí alguém pode testar, não, não tá limpando O Xun limpando o Yoga Divino? Não, não creio Continua curando contra o Afro Ela continua, olha Cara, olha, tipo assim, velho Esse negócio também, que isso enfraquece o F2Play Pô, peraí, né? Eu concordo que a Pandora é um personagem fácil de se ter Porque tá desde o início do jogo aí, né, cara? Desde lá do início, né? Desde o primeiro dia não Mas tem muito tempo que ela tá aí, né? Já o Miller foi lançado recentemente Mas tem F2Play que tem Milo, cara Tem F2Play com a conta aí muito top Agora a questão é que a Pandora tem mais pessoas que tem ela Então essa é a questão Eu falei rei da Fimose que curava contra a Afro Dei, desde o início no bugger da GT F2Play tem que tomar no Jabba Agora né, Fumilo e tira os ataques insano dele Que ataca até matar o outro Coisa que ninguém devia ter em um jogo Cara, mas aí que tá o Manolo É, o Milo não é o personagem mais forte do jogo Olha isso que interessante, né? É um personagem de ataque que tem um potencial muito grande Mas cara, o personagem mais forte do jogo é o Tanatos O Tanatos ainda, na minha opinião, é o mais quebrado do jogo Você falar disso do Milo, o que você vai dizer do Tanatos? Que explode qualquer um ali com o olho dele O Tanatos quando marca o olho, né? Explode, se você não botar uma defesa, não botar nada Cara, explode Você vai ser explodido Vai levar sua vida toda O Milo, ele tem que ficar batendo ali Tem como você, né, ter controle disso A não ser que você receba uma lança E você não tenha controle nenhum Você acaba recebendo a galinha pulando Não tô falando que o Milo é fraco Tô falando que o Milo é forte Mas existe ainda, né, um DPS mais forte que ele Hoje eu boto o Tanatos como o mais forte do jogo Depois eu posso botar o Milo Concordo com você que Milo fica ali no cover do Tanatos Mas o Tanatos ainda é o mais forte do jogo, cara Milo teve nef? Não, o Milo não teve nef A questão da Pandora é que ela roda com pouco recurso, Severa Não é questão de não ter counter É que geralmente quando aparece um counter Você precisa de muito recurso pra usar Ela é suave Não, é porque ela tá aí muito tempo, né, Eduardo? Mas ela tem que ter as habilidades dela upada pra funcionar, né, Eduardo? Se você não tiver a habilidade dela upada Ela não vai ser 100% de chance de ativação É, Tanatos se colocar um Xun DC ou um Xun de Sapures Segura, se o Milo descer e colocar 15 agulhas Pô, mas o Milo é mãe papel, cara Olha, então você concorda, então, que o Milo é mais forte que o Tanatos? É isso que você tá falando? Na sua opinião... Essa é a pergunta que eu vou falar pra você Na sua opinião, hoje, o Milo é mais forte que o Tanatos? Você se preocupa mais com o Milo que o Tanatos? É isso? Você prefere ir jogar contra o Tanatos do que ir jogar contra o Milo? Se você não levar o seu Tanatos Na minha opinião, o Tanatos hoje ainda é uma preocupação maior do que o Milo, cara O Milo, cara, ele é forte Mas, né, é mais complicado que o Tanatos, entendeu? É só pensar que eu bano sempre É, tipo isso, é Quem é o mais banido do jogo, né? Severa, olha a troca por tempo limitado A caixa da troca por 5 gemas Tem a pedra reversa de... Não, ali foi um erro, né? Ali foi o erro de tradução Seria o Chakaraia chique, né? Aí acabou saindo o Chakaraia divino, entendeu? Mas ali é o Chakaraia, né? De 80, tá boazinho comigo Hoje peguei o Shijima Com 4 gemas temporárias Ó, outra coisa Quem vai fazer um ban, né, gente? É, tem aqui no mercado Pra quem não viu, beleza? No pacote aqui, ó É, 500 diamantes, 7 invocações Você pode comprar duas vezes, né? É, acaba que que vai fazer invocação Acaba sendo melhor, né? Você ganha 4 invocações, no caso Melhor do que você comprar, né? No item aqui, né? Que é 1000 diamantes por 11 invocações Aqui você vai pegar 1000 diamantes Por 14 invocações Então, fica a dica aí, né? Pra quem não viu, né? E quem quer fazer invocação, né? Poder tá trocando aqui quem tem diamante Beleza? Não é questão de ser forte ou não É questão de ter personagem Para formar comps para enfrentar Thanatos, eu contero como eu falei Milo, que se esconde e vai batendo Não é tão simples Cara, aí que tá Você, você leva Vamos lá, olha Milo, hoje em dia Né? Existe counter pra ele, né? Um exemplo, vamos lá Um Odisseu Né? O Odisseu, cara Consegue Se você leva um Odisseu rápido ali Com Yoga Você consegue congelar o Milo Né? Um Shiryu, cara Um Shiryu consegue dar counter no Milo O Shiryu, hoje Né? É um dos mais fortes contra o Milo Né? Cara, Shiryu Ele tava caindo Né? Se você olhar Pelo menos contra o Milo O Shiryu, ele tava descendo Ladeira abaixo Mas, cara O Shiryu contra o Milo Né? Ele consegue fazer a festa Né? Você Eu duvido se você curte Quando você leva um Milo O adversário tem um Shiryu Né? Você sabe que você tem que proteger ali Porque ele arrebenta Né? É muito perigoso o Shiryu hoje Contra o Milo Então você tem personagem sim Do mesmo jeito que você leva um Shion Um Shum Pra proteger Lá O seu O seu O Tanatos, né? É Você também pode levar um Shion Um Shiryu Pra proteger um Shiryu Pra counter ao Milo Fora que o seu Tanatos Né? Ele não tem só o dano do olho Ele tem aquele dano em área parceiro Que vai quebrar o time todo Né? Aquele dano em área dele Né? Ele dá redução Ele quebra o time todo Né? Se você pegar um cara forte Que tem um Tanatos overpower Cara É devastação A gente viu no Jamiel A potência de um Tanatos Pra potência de um Milo A potência de um Tanatos Cara O bicho é brabo O bicho é violento Não é só a questão do olho Muitas vezes o dano em área dele Supera qualquer olho parceiro E você tem um Milo do lado de lá Você ficar batendo O cara tem defesa do lado de cá Cara Tem um Shiryu Tem um Shion Tem um Shum E tem um Tanatos Cara Você vai bater Vai brocar E o Tanatos Só vai cuspir fogo É foda Entendeu? É muito mais difícil Você segurar um Tanatos Na minha opinião Até o Algal é contra do Milo Fora que o Tanatos recupera a vida Sim Só que a Pandora Anulava o dono do Milo Eu não tô justificando O negócio da Pandora Né? O que eu tava falando Só foi entre o Milo e o Tanatos Entendeu? É isso que eu tava falando Né? Tanatos Cara Pode ter certeza É o mais banido Se os caras botarem aí Nos últimos meses Desde quando chegou o Tanatos O Cavaleiro mais banido Na minha opinião É o Tanatos Irmão Você às vezes tem Mas você não quer jogar Tá ligado? Porque é brabo É brabo É brabo É brabo todo Tanatos é brabo O cara é brabo mesmo Brabo O Xun tá limpando o Yoga Divino Sério que o Xun tá limpando o Yoga Divino? Aí alguém pode testar Não Não tá limpando O Xun limpando o Yoga Divino? Não Não creio Aí se isso estiver acontecendo Aí seria um bug Né? Aí não é pra limpar Né? Difícil bug Ficar um ano Em um game Se fosse o bug De corrigir em rápido Esse jogador De ter de usar direto Agora pra mudar A habilidade Dos Cavaleiros Mas bugs serão mudados Aí esperem Né? Não Tá não Não está Não tá não Os caras estão dizendo Que não estão Não Né? Xun tá fazendo Outras coisas com o Yoga Limpar não é uma delas Xun tá fazendo